1, 2, 3 e... Te convidei pra decifrar meus sonhos Pra me dizer qual é o desejo que habita em mim Não saio mais a noite com estranhos Agora bebo em casa o meu corujinho Te contei dos meus segredos Enquanto seu olhar atravessava o meu Confessei até meus medos Mas depois não sei o que ia acontecer Alguma coisa em mim adormeceu Ouvir a sua voz me entorpecer Inconscientemente eu me fiz ser O índio, seu instinto de prazer O ego, seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer Mas Freud não sabia dar-me essa metade E o mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu quero amar você Te decifrei no meio dos meus sonhos E o superágua fez questão de apagar o fim Inconfundível em seus olhos castanhos Lembrando-me que sabe até demais de mim Meus anseios, meus segredos E até os traumas que eu nunca consegui ver E assim no estalar de dedos Hipnotizado eu te enxerguei no breu E alguma coisa em mim adormeceu Ouvir a sua voz me entorpecer Inconscientemente eu me fiz ser O índio, seu instinto de prazer O ego, seu princípio de realidade Quem sou eu aqui pra te contradizer Mas Freud não sabia dar-me essa metade E o mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Eu, do índio E o seu instinto de prazer Quem sou eu aqui pra te contradizer E o mais profundo do ser Pelas pulsões do querer Eu vim aqui pra dizer Quero amar você Eu 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 quero amar você